O rei exaltado dos céus Eu louvarei exaltado Para sempre exaltado o seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre em uma missão Terra e céu Glorificam o seu santo nome Exaltado o rei exaltado dos céus Ele é exaltado o rei exaltado do céu Eu louvarei Eu louvarei Ele é exaltado Para sempre exaltado o seu nome Louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sobredade vai sempre em uma missão Terra e céu Glorificam o seu santo nome Ele é exaltado o rei exaltado do céu Ele é exaltado o rei exaltado do céu Eu louvarei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu E fica o seu canto nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Sua igreja fez início Ele exaltado, o rei exaltado no céu Só as mãos levantados aí Eu amarei, rei exaltado, pra sempre exaltado Seus homens eu amarei Ele é o Senhor, sangue, sangue Ele é o Senhor Sua verdade Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifica o seu canto nome Ele exaltado, rei exaltado no céu Mais alto, mais alto Pro diálogo primeiro Exaltado, exaltado no céu Adorei o Senhor Eu amarei Exaltado, sempre exaltado Seus homens eu amarei Amarei forte, meu Senhor Rei, rei exaltado no céu Ele é o Senhor Ele é o Senhor Isso é o nome Seus homens eu amarei A verdade vai sempre reinar Terra e céu Terra e céu Glorifica o seu nome E o seu canto nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai ser se reina Oh, amor, terra e céu Corrifindo ao seu sangue o nome Rei exaltado, o Rei exaltado do céu Rei exaltado, o Rei exaltado do céu Rei exaltado, o Rei exaltado do céu Rei exaltado, o Rei exaltado do céu